No ano da morte do rei Uzias Havia muito fogo no altar Os anjos voavam pra lá e pra cá Cantando um coro de louvor Santo, santo é o Senhor Sua glória e chia Em volta do tronco Sua glória e chia Sua glória e chia Em volta do tronco Sua glória e chia Isaías disse, ai de mim, que estou perecendo, chegou meu fim Estou vendo no trono o rei Jeová, mas com lábios impuros não posso louvar Sua glória e Chia, sua glória e Chia, sua glória e Chia, sua glória e Chia Em volta do trono, sua glória e Chia, sua glória e Chia Sua glória e Chia, sua glória e Chia, sua glória e Chia Em volta do trono, sua glória e Chia Um anjo pegou uma tenaz, uma brasa viva do altar Tocou-lhe na boca de Isaías e logo o moço pôde louvar Sua glória e Chia, sua glória e Chia, sua glória e Chia Quem irá falar por nós? Ele respondeu, envia-me a mim Sua glória e Chia, sua glória e Chia, sua glória e Chia Ele vai resolver o teu problema, confia nele Meu irmão ou minha irmã, se algo tirou a tua paz O anjo de Deus está aqui, levando uma brasa em sua penagem Sua glória e Chia, sua glória e Chia Sua glória e Chia, sua glória e Chia Em volta do trono, sua glória e Chia Sua glória e Chia, sua glória e Chia Em volta do trono, sua glória e Chia Sua glória e Chia, sua glória e Chia Sua glória e Chia, sua glória e Chia Nas águas purificadoras existem quatro dimensões Uma que só vem aos pés e só molha os dedões A segunda é mais forte, transparente como espelho Vem chegando lentamente até molhar os joelhos De joelhos o crente ora e alcança a resposta Se humilhando, se abaixando, as águas lhe chegam às costas E na quarta dimensão E na quarta dimensão O crente começa a chorar Fala línguas, profetiza E começa a nadar Vai nadar Vai nadando, vai nadando Neste rio do teu Senhor Antes alguém nunca virá Este é o rio do amor A nascente deste rio Nasce no trono de Deus E se derramou na cruz E se derramou na cruz Quando meu Jesus morreu Meu irmão Meu irmão se estás orando Não te cansas de buscar Te humilhando, te abaixando Você também vai nadar Você também vai nadar Pois o dono deste rio Não faz discriminação É pra rico É pra pobre É pra pobre Que abrir o coração E na quarta dimensão O crente começa a chorar Fala línguas, profetiza E começa a nadar Vai nadando Vai nadando Vai nadando Neste rio do teu Senhor Antes alguém nunca virá Este é o rio do amor E na quarta dimensão O crente começa a chorar Fala línguas Fala línguas, profetiza Fala línguas, profetiza E começa a nadar Vai nadando Vai nadando Neste rio do teu Senhor Antes alguém nunca virá Este é o rio do amor Este é o rio do amor Antes alguém nunca virá Este é o rio do amor Vejo Jesus descendo E vem cercar O aberto de milhões de anos Os túmulos estão se abrindo E os remidos santos Já vão voando Vejo uma coisa inédita Na terra acontecendo Vejo os crentes vivos Sendo transformados E arrebatados Vejo os crentes vivos Sendo transformados e arrebatados Desce, desce, desce o manto Sobe, sobe, sobe a noiva Vejo o encontro lindo A noiva louvando e o noivo sorrindo Vejo o encontro lindo Jesus descendo e a igreja subindo Vejo o Espírito Santo que vem cercado de uma forte luz Pegar na mão da igreja e entregar nas mãos de Jesus Nunca posso esquecer o que ouvi ele falar Vós declaro casados para todos sempre em nome de Jeová Vós declaro casados para todos sempre em nome de Jeová Desce, desce, desce o manto Sobe, sobe, sobe a noiva Vejo o encontro lindo A noiva louvando e o noivo sorrindo Vejo o encontro lindo Jesus descendo e a igreja subindo Olho na terra e vejo um quadro negro acontecendo É a fúria do anticristo e muita gente está morrendo Vejo também um povo Triste se lamentando São os crentes desviados Que não subiram e estão chorando Desce, 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 desce o noivo Sobe, sobe, sobe a noiva Vejo o encontro lindo A noiva louvando e o noivo sorrindo Vejo o encontro lindo Jesus descendo e a igreja subindo Desce, desce, desce o noivo Sobe, sobe, sobe a noiva Vejo o encontro lindo A noiva louvando e o noivo sorrindo Vejo o encontro lindo Jesus descendo e a igreja subindo Desce, desce, desce o noivo Sobe, sobe, sobe a noiva Vejo o encontro lindo A noiva louvando e o noivo sorrindo Vejo o encontro lindo Jesus descendo e a igreja subindo João e Pedro e um para o templo Na hora nona da oração Chegando em frente a porta formosa Um pobre ondo estendeu-lhe a mão Não temos ouro nem temos prata Porém recebe o que nós temos Levanta agora e sai andando Em nome de Cristo o Nazareno Não temos ouro nem temos prata Porém recebe o que nós temos Levanta agora e sai andando Em nome de Cristo o Nazareno Eles pegaram em suas mãos E aquele homem se levantou Entrou no templo glorificando E a multidão se maravilhou Não temos ouro nem temos prata Porém recebe o que nós temos Levanta agora e sai andando Levanta agora e sai andando Em nome de Cristo o Nazareno O Nazareno ainda é o Nazareno O Nazareno ainda é o mesmo Onde hoje e sempre será E nesta hora ele está presente Com vontade com vontade com vontade O Nazareno está procurando Vasco, vasos, vasos de bênção E este vaso pode ser e se tiver disposto A se consagrar Não temos ouro nem temos prata Não temos ouro nem temos prata Porém recebe o que nós temos Levanta agora e sai andando Levanta agora e sai andando Em nome de Cristo o Nazareno Não temos ouro nem temos prata Porém recebe o que nós temos Levanta agora e sai andando Em nome de Cristo o Nazareno Não temos ouro nem temos prata Porém recebe o que nós temos Levanta agora e sai andando Em nome de Cristo o Nazareno Obrigado 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 Te agradeço Por tudo que tenho E por tudo que sou Obrigado Obrigado Abençoa As famílias da terra Por teu grande amor Te agradeço Senhor por meus pés Os quais posso andar Te agradeço Pela minha voz Que posso louvar Te agradeço Pelos meus ouvidos Os quais posso ouvir Por meus olhos Por meus olhos E pelas minhas mãos Que posso ver e sentir Obrigado 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 Te agradeço Por tudo que tenho E por tudo que sou Obrigado 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 Senhor Eu te agradeço Eu te agradeço Pela esposa querida Pelos filhos Que me cerco a mesa No parque do pão Obrigado Pelos teus ministros Que prego a palavra Obrigado E orar E orando Me unge a cabeça Com óleo Dançando Obrigado 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 Te agradeço Por tudo que tenho E por tudo que sou Obrigado Obrigado Abençoa as famílias da terra Por teu grande amor Obrigado Obrigado Te agradeço por tudo que tenho E por tudo que sou Não tenha inveja da benção do seu irmão Jejue e ore com o seu rosto no chão Peça sua benção porque Deus não negará A quem lhe pede com sincero coração Ouço um chiado De chuva aqui Chuva de bênçãos pra você e para mim Ouço um chiado De chuva aqui Chuva de bênçãos pra você e para mim Jovem Jacó saiu como o forasteiro Não tinha nada nem mesmo um travesseiro Mas fez um foto com o Deus verdadeiro Quando voltou era um grande fazendeiro Ouço um chiado De chuva aqui Chuva de bênçãos pra você e para mim Ouço um chiado De chuva aqui Chuva de bênçãos pra você e para mim Oh meu irmão De chuva aqui Chuva de bênçãos pra você e para mim Ouço um chiado De chuva de bênçãos pra você e para mim Chuva de bênçãos pra você e para mim Ouço um chiado De chuva de bênçãos pra você e para mim De chuva de bênçãos pra você e para mim Deus prometeu o consolador pra ficar com a gente Ser nosso regente e ajudador Ele que cuida da noiva de Cristo e livra do mal E quando o crente sofre ele intercede em nosso lugar E quando ele se manifesta na vida de cada irmão Sentindo o toque divino o crente chora com tanta emoção Eu quero a tua presença Viver nessa tua unção Sentindo esse toque gostoso Que enche de gozo o meu coração Antes de subir Jesus prometeu o consolador Pra ficar com a gente Ser nosso regente e ajudador Ele que cuida da noiva de Cristo e livra do mal E quando o crente sofre ele intercede em nosso lugar E quando ele se manifesta Na vida de cada irmão Sentindo o toque divino o crente chora com tanta emoção Eu quero a tua presença Viver nessa tua unção Sentindo esse toque gostoso Que enche de gozo o meu coração Que enche de gozo o meu coração E quando ele se manifesta Na vida de cada irmão Sentindo o toque divino o crente chora com tanta emoção Eu quero a tua presença Eu quero a tua presença Viver nessa tua unção Sentindo esse toque gostoso Que enche de gozo o meu coração Sentindo esse toque gostoso Que enche de gozo o meu coração Uma é triste a vida do homem sem Deus Que não tem Jesus Ele é comparado A um carro velho sem freio e sem luz Por onde ele passa Jesus quer te salvar Vem pra sua igreja Vem pra sua igreja que tem ferramenta Pra te consertar De manhã bem cedo ele se levanta E vai pro bar Pede uma cerveja e se alguém lhe olha Ele quer brigar Derruba a cadeira Derruba a cadeira Diz que é machão Solta palavrões Quando não apanha Mas vem a polícia e leva pra prisão Carro velho Jesus quer te salvar Vem pra sua igreja que tem ferramenta Pra te consertar Carro velho Carro velho Jesus quer te salvar Vem pra sua igreja que tem ferramenta Pra te consertar Como é triste a vida do homem sem Deus Mas meu amigo na oficina de Jesus Cristo Tem conserto pra você A Bíblia Sagrada é a chave certa pra consertar O homem caído que vive no mundo sempre a pecar Puxa o lar divina Que nos ensina o caminho pro céu Que também transforma o pobre perdido em filho de Deus Carro velho Jesus quer te salvar Vem pra sua igreja que tem ferramenta pra te consertar Carro velho Carro velho Jesus quer te salvar Vem pra sua igreja que tem ferramenta Pra te consertar Carro velho Jesus quer te salvar Vem pra sua igreja que tem ferramenta Pra te consertar Carro velho Carro velho Jesus quer te salvar Vem pra sua igreja que tem ferramenta Pra te consertar Carro velho Jesus quer te salvar Jesus é o leão, lá da tribo de Judá Ordena os seus anjos pra ficar ao meu redor E essa operação é pra sempre me livrar De um falso leão que está ao derredor Miguel é responsável pela grande operação E sai vitorioso na frente do pilotão E se na caminhada surge o tal leão Miguel pega da espada e ordena o batalhão Pegue a espada Miguel Pega a espada Miguel Pegue a espada Miguel Me dá-lhe uma espadada na cabeça de Lutel Pegue a espada Miguel Pegue a espada Miguel Pegue a espada Miguel E dá-lhe uma espadada na cabeça de céu Jeová, o nosso Deus, ordenou a Gabriel Leva essa mensagem e entrega a Daniel Ele saiu voando pra cumprir sua missão No meio do caminho encontrou o tal leão Aqui você não passa com resposta de oração Ele está desvoando, mas você não passa não Eu passo, tu não passa, começou a discussão Miguel chega na hora e fui metendo o espadão Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel E dá-lhe uma espadada na cabeça de Luzbel Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel E dá-lhe uma espadada na cabeça de Luzbel O evangelista viu uma guerra no céu Os anjos de Satã contra os anjos de Deus Ninguém havia notado a presença do leão Que estava desfalçado em forma de dragão Foi grande a peleja no espaço sideral Os anjos do Senhor contra o gênio do mal Um terço das estrelas seguindo tal dragão Miguel meteu a espada e derrubou tudo pro chão Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel E dá-lhe uma espadada na cabeça de Luzbel Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel E dá-lhe uma espadada na cabeça de Luzbel Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel E dá-lhe uma espadada na cabeça de Luzbel Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel E dá-lhe uma espadada na cabeça de Luzbel Andando de carro ou de avião Sejas missionário Nos apartamentos ou nos barracões Sejas missionário Sejas missionário Nas horas de dores ou de alegria Sejas missionário No grande centro ou na periferia Sejas missionário para a tua família Sejas missionário Para o teu vizinho Na comunidade que você vive Sejas missionário Sejas missionário Para o teu amigo Sejas missionário Para o teu irmão Sejas missionário Cheio de poder E de unção Vai meu irmão Vai levar Jesus Ao pobre pecador Que não conhece a salvação Andando de barco Entre as palafitas Sejas missionário Na casa do índio Feia ou bonita Sejas missionário Sejas missionário Dentro dos presídios Ou dos hospitais É a ordem de Cristo É a ordem de Cristo E nossa meta é vencer Satanás Sejas missionário Para a tua família Sejas missionário Para o teu vizinho Na comunidade Que você vive Sejas missionário Sejas missionário Para o teu amigo Sejas missionário Sejas missionário Para o teu irmão Sejas missionário Cheio de poder E de unção Sejas missionário Sejas missionário Para a tua família Sejas missionário Para o teu vizinho Na comunidade Que você vive Sejas missionário Sejas missionário Sejas missionário Para o teu amigo Sejas missionário Para o teu irmão Sejas missionário Cheio de poder Cheio de poder E de unção E de unção Seja um missionário Cheio de poder E de unção Sejas missionário Cheio de poder e de unção